E o Bruno, tudo bem com vocês? Galera que vai chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas! E aí, Milena, tudo bem? Como você tá, filha? Galera que vai chegando, não esquece o like, hein? Tchau! 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 Vamos ver quem que vai ganhar, hein? Tchau! 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 Já o Zinho e Marinho Quinto Jesus Cristo E já tá vindo o sexto E o sétimo Alguém fala pra mim os nomes curtir Vê na live E o... Não, esse aqui é o Lucas O Lucas ele tá de fly, não vale O Lucas eu coloquei ele de fly Lucas tava de fly Lucas Estava de Fly Não vale E beleza galera Já todo mundo aqui João Games O outro E o Vitor E o Fly Night O Fábio já fez O Fábio já fez Então vamos lá, Fê, mostra pra mim o primeiro Ih, peraí, peraí, peraí Em primeiro lugar, ganhando 10 Robux Noob Pro Noob Pro 56 Não, Noob Pro Final Uai Ele saiu do grupo? Ah não, Noob com E, faltou o E Ganhando Obrigado também, Cortiner, obrigado aí, mano Ganhando 10 Robux Em segundo lugar Em segundo lugar O Biel Biel, que no caso é o William É pra doar pro João 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 Underline Games 068 Não, mas ele ganhou também, viu? Ele ganhou também, viu? Biel É, Biel É, Biel, underline Gabriel 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 37 Deixa eu ver outra aqui Ele ganhou também Fica tranquilo Fica tranquilo Cortiner, manda de novo Velho Velho Depois foi Plan 9 É, já marquei esse Plan 9 Então vamos lá O Bora Toma Uma Ganhou 7 E os demais Ganhou 5 Beleza 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 Galera Dois sorteios Pra que